Boa tarde galerinha do canal da S10 Pizzer, estou aqui com a S10 Executiva 2011-11 Frex Power. Vamos ver essa nave de perto. Chevrolet S10 Executiva 2011-11, a Bruta, que serve essa nave, 11-11, a última que saiu, Frex Power e Motozão 2.4, já lancei 4 pneus zerados, olha só os pneus da Bruta, que serve a potência, 4 Michelin já está aí, suspensão revisada. Vou colocar as calhas de chuva nela agora, vamos ver agora detalhado, já está polida. Parabris original, todos os vídeos da nave, original, chama nós no zap aí e vamos negociar. Rack de teto, vamos ver devagarzinho a Bruta, se te servir você já pode mandar o Pix e segurar a nave para você. Já lancei os 4 pneus novos, lona marítima zero, engate de carretinha, olha só essa caminhonete de serve. Bora ver as tripas da Bruta, olha só a nave, está aí com os 5 pneus zero, 5 no cabelo, é 5 pneus zero que ela está. É a 11-11, executiva, no documento, já vai com o IPVA 2024, já vou te entregar, pago. Olha só a nave. Os 4, 5 pneus zero, ar-condicionado, gelando, suspensão, revisado, esmortecedor, tudo zero. Que serve? Aqui é a 11-11, pai, é só o pai que tem revisada pronta para a viagem. Isso aqui já está, só é abastecer. Aqui ainda está... Você ainda está pensando, moça, aqui é cartório e pix, bora buscar a nave. Eu levo ela para você em qualquer lugar do Brasil, executiva 11-11, bora ver essa Bruta. Vamos ver a carroceria da Bruta. Que serve? Lacradinha. Toda lacrada. Essa aqui é a 2011, 11 executiva. Flex Power, todos os vidros original, vidrinho da porta também original, banco de couro. Que serve? Caminhonetona está conservada, rack de teto, calha de chuva, ajuste no volante, ajuste dos retrovisores, trava, alarme, chave canivete. Tem até o manual. Banco elétrico. É a top. É a top, executiva, ar-condicionado, gelando, asim gelando, caminhonetinha de procedência. Não tem leilão, não tem sinistro. Já vai sair a Bruta. Se você quiser, já sai no seu nome ou então transfere na sua cidade na hora que você chegar. Bora ver o motor dessa nave. Olha só o motor dessa nave. Correia nova, tensor novo. Correia dentada, já está trocada também. Caminhonetona é só pegar e partiu. Qualquer lugar do Brasil eu vou levar para você agora. Óleo de freio está novo também. Cabo de vela, tudo zero. Ar-condicionadinho, gelando. Lacradinha. 2011, 11. É só eu que tenho top desse jeito que você já sabe onde encontrar. É na S10 Piseiro. Nave todo dia. Todo dia às 19h25. Já é inscrito no canal? Chama nós no zap aí. Qualquer dia, qualquer horário, você pode mandar mensagem. Ligar, você pode ligar. Mas não vou te garantir que eu consiga atender todo mundo de uma vez só. Então tem que mandar mensagem. O mais rápido possível eu irei lhe responder. Para você levar essa daqui. A estradinha aí também. Essa estradinha aqui já está vendida lá para o Pará. Semana que vem estou indo para o Pará levar ela. Conceição do Araguaia. Olha a nave. Vai partir para a Conceição do Araguaia essa estradinha. Entrou o Cieninho aqui. Tem esse Cieninho 2008. 1.4. Pneuzinho tudo novo. Olha só o Cieninho. Calçadinha. Já está com os 4.0. É máquina todo dia. Só nós que tem. E pega seu veículo como entrada. Passega o restante até em 60 vezes. Bora ver quantos km e dar partida nessa S10 Executiva 2011-11. Flex Power. Chama nós no zap. Bora negociar. Que a nave está disponível para venda. 170 mil km rodado. 2011-11. A relíquia. Te serve? É só o pai que tem conservada desse jeito. Nós só trabalha para trazer qualidade aqui na S10 Fizeira. Olha o barulho do motor da nave. Te serve? 62-999-23-66-71. Aqui é tudo da S10 Fizeira. Essas navaiadas que estão aqui de barco de pé de pau. Chama nós no zap. Hilux 2011-11 manual. É nave. Você já sabe onde encontrar. Vem para fechar o negócio. Porque aqui você não sai sem fechar o negócio não. Porque nós é campeão em vendas aqui na nossa loja. S10 Fizeira. Farol de milha funcionando. A caminhonete já está ligada. Pronta para você vir buscar. E hoje eu quero fazer preço para queimar ela. Chama no zap. E já vamos partir para o cartório e pix. 62-99-23-66-71. Não precisa de carteira assinada nem contra-cheque para essa nave ser sua. Nós parcelamos até em 60 vezes. S10 Executiva 2011-11. 5 pneu zero. IPVA 2024 pago. Chama no zap. E já vou te mandar o catálogo de todas as naves disponíveis.